Música Tecnologia, inovação e conhecimento no setor de transportes fazem parte da 17ª edição da TranspoSul. A abertura oficial da feira que deverá movimentar durante três dias o estado aconteceu nesta terça-feira no centro de eventos da Fiergs com a presença do vice-governador do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairolli, que destacou em seu discurso a importância de eventos como este para o desenvolvimento do estado. É importante ver o governo do estado, a defesa desse estado que dá certo, que a TranspoSul é sempre vivo, que é possível fazer progresso de desenvolvimento aqui no Rio Grande do Sul. A TranspoSul é uma feira de negócios, mas que tem também como objetivo proporcionar conhecimento aos trabalhadores do setor. A TranspoSul é considerada o segundo maior evento do setor de transportes do país.